Me dá aqui, a Camila Rodrigues vai trazer informação agora sobre uma organização criminosa que está sendo investigada por falsificação de agrotóxico. Ou seja, além de tudo, ainda é falso, né Camila? Coloca, dá prejuízo para o Estado e coloca a nossa saúde em risco, né? Principalmente a nossa saúde em risco, viu Aloares? Pois é, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Goiás e também em Minas Gerais. O foco da polícia foi justamente desmantelar essa quadrilha e recuperar ali alguns documentos também, materiais, que comprovaram que eles falsificam esses agrotóxicos. O delegado Arthur Fleury, aqui da Crimes Rurais, vai explicar um pouquinho mais para a gente. Ele, inclusive, uma coisa que me chamou bastante atenção, Aloares, são esses rótulos aqui, rótulos que também são falsificados, que eles fazem idênticos aos verdadeiros. Então, às vezes, o agropecuarista está comprando esse agrotóxico achando que é verdadeiro, mas é um agrotóxico falsificado. Explica para a gente essa operação e o que chama atenção é justamente a cópia muito parecida com a original, né? Delegado, boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Aloares, amigos da Record. Sim, essa investigação começou ano passado, na segunda fase, começou tudo com um assalto a uma fazenda, que levaram mais de 400 mil em defensivos agrícolas, onde foram amarradas uma criança de 8 anos, ficou a madrugada toda amarrada, pé e mão, como animal. E, a partir de então, conseguimos levantar quem são os assaltantes, quem mandou assaltar. E, a partir de então, descobrimos, na segunda fase, que eles falsificavam, falsificam, né? Defensivos agrícolas. E, no dia de ontem, né, a gente conseguiu cumprir nove mandados em Minas e Goiás. São nove cidades, nove mandados. E, lá, encontramos um laboratório clandestino, numa fazenda, desses produtos. A gente vê que é muito bem feito. Para você ter uma noção, o que foi encontrado lá com a produção, daria para vender por aproximadamente 400 mil reais, colocando no mercado. Como você mesmo bem disse, o que as pessoas têm a entender, a gravidade do defensivo agrícola falsificado, a má qualidade, seria a questão para a saúde humana, né? Não só para o meio ambiente, mas para a saúde humana. O que a gente vai na feira, o que a gente vai no mercado, é o que você vai consumir, a sua família vai consumir. Então, a Delegacia de Crimes Rurais é um crime, a gente está conversando, aqui é um crime muito brando, a pena é muito pequena. Por isso que a Delegacia de Crimes Rurais, nesse ano, a gente está focado nas organizações criminosas, lavagem de dinheiro, porque se for só esse crime aqui, quatro anos de prisão não dá nada. Então, o que a gente faz hoje? Lavar dinheiro, organização criminosa, justamente para dar o choque financeiro. Esse ano aqui já foram 27 milhões de prejuízo para o crime, um avião de 10 milhões, e agora também batendo nessa organização criminosa mais uma vez. Delegado, nessa operação ninguém foi preso, mas pode acontecer essas prisões? Na verdade, nós pedimos a prisão de sete pessoas, foram negadas. Agora, com mais essa situação que vai ser juntada aos autos, acredito que talvez a gente possa convencer o Poder Judiciário que é necessário, sim, a prisão deles, porque além de assaltarem e serem covardes, brincam com a saúde do povo. Agora, eles assaltam para pegar esse material, esse material que eles levaram, inclusive, dessa fazenda no ano passado, que culminou nesse sequestro também dessa criança, no cárcere privado ali dela. Eles pegaram um produto que é original, que é tudo certinho, legalizado, inclusive tem o uso permitido aqui no Brasil, e a partir daquele produto eles replicam isso, misturam outras coisas ali. Seria isso também? Exatamente, coloca tudo, é porcaria, né? Eles podem até triplicar a produção, se vale 400 mil, vende por 1 milhão e 200. Coloca água de cisterna, água de enxurrada, qualquer porcaria eles colocam lá para mais lucro, né? O vagabundo, o bandido, ele não está nem aí, ele quer lucro. Então, se tiver qualquer produto que pode matar, mas é parecido com a cor do agrotóxico, você vai colocar lá e vai revender isso aí. Por isso a importância de sempre procurar empresas idôneas, sérias, os produtores rurais, porque às vezes o barato sai caro. E de nota fiscal, inclusive. Delegado, isso aqui também pode ser objeto de investigação, porque é um produto muito bem feito, uma embalagem muito bem feita, gráficas podem ser investigadas também nesse sentido? Exatamente, agora, porque foi aprendiz todo esse material, muita coisa, e tem que saber onde está sendo fabricado isso, né? Mais uma fase da investigação para a gente saber quem são as pessoas que estão ajudando, integrando essa associação criminosa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Arthur Fleury. Oi, Aloare, sim? A gente está falando, e eu queria mais uma vez, eu não me canso de falar isso, você produtor rural, você do agro, atenção para o que eu vou falar. E eu estou repetindo várias vezes isso. Ainda vai ter boicote à produção nacional por causa de agrotóxico. O que é isso? Estão usando tudo quanto é porcaria que vem da China, passa pelo Paraguai, usa na lavoura aqui no Brasil de forma desordenada. Daqui a pouco, os gringos que vêm competindo com o Brasil, tentando tirar o Brasil da competição, sabe o que eles vão fazer? Vão começar a fazer exame e descobrir que tem veneno nos nossos produtos, que são proibidos no restante do mundo. Agora, o mais grave de tudo isso, além da nossa saúde, além da questão financeira, tem um outro detalhe. Esse contrabando de agrotóxico vem sendo assumido pelo tráfico de drogas, né, Cabir? As facções criminosas estão assumindo o contrabando de agrotóxico, né? O Loares está perguntando se essas organizações criminosas, que antes estavam com o tráfico, agora também estão assumindo esse tipo de contrabando, muitas vezes, desses defensivos agrícolas, dessas falsificações também. Sim, o Loares, porque, estava conversando aqui mais cedo, compensa muito mais ele falsificar um agrotóxico, vender e ter lucro, porque trocar tiro com a polícia na rua. Ou mesmo o crime de tráfico é um crime com a pena alta, né, um crime hediondo. Então, realmente, eles estão migrando, é importante termos uma legislação mais forte. Tem projetos de lei que regulam. Para você ter noção, hoje, Loares, essa questão de adulteração de agrotóxico, tem três correntes, três divergences doutrinárias de qual o crime seria, mas todas apenas pequenas com quatro anos. Tem projetos de lei que vão para apenas dez anos, isso ajuda. Por isso, a importância da gente colocar sempre como organização criminosa, provar que é organização criminosa, provar que tem lavagem de dinheiro que sempre tem. E, às vezes, Loares, as investigações nossas que chegam, não só a defensivos agrícolas, mas também a um narcotráfico. Percebe-se que o narcotráfico, além do... ele pulveriza o seu negócio justamente nisso. Eles vão percebendo onde está mais fácil, né, e aqui no estado de Goiás, realmente, a gente está quebrando a perna deles. Obrigada mais uma vez, delegado. Oloares. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia. Só lembrando que uma das operações da Delegacia de Crimes Rurais descobriu aí aquele último avião que foi preso há algum tempo, que depois a Justiça transferiu esse avião para o estado, né, para ser usado aí pelo Corpo de Bombeiros. Esse avião, amigo, já tinha sido apreendido no interior da Bahia, transportando drogas, pertence a um político famoso de São Paulo, aquela coisa toda, e estava sendo usado aqui nesse negócio. Ou seja, as facções criminosas estão assumindo o contrabando de agrotóxico, porque dá mais dinheiro. Se pegar... e um bom advogado consegue transformar isso apenas num crime pequeno, ao invés do tráfico de drogas. Então, na verdade, assim, o contrabando hoje está dando mais lucro para os criminosos que o tráfico de drogas. Então, fica aí, parabéns à polícia. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia civil que está cuidando desse caso. Então, vamos... Obrigado.